Veja, mas nós argumentamos claramente que nós temos várias situações em que o fato de o senador ser parte interessada, ou ser integrante de um partido que é parte interessada, que já se declarou a favor do impeachment, que patrocinou várias causas contra a presidenta Dilma, deveria provocar por parte do próprio PSDB uma postura de se declararem suspeitos. E, no entanto, o que nós estamos querendo, o que nós estamos vendo é que há uma articulação claramente feita pelo presidente do PSDB, o senhor Aécio Neves, que derrotado nas urnas, quer, por intermento de alguém que é muito ligado a ele, nos derrotar aqui no Senado. Parece que isso é um equívoco, isso, inclusive, pode macular, de alguma forma, o processo como um todo. Então, nós do PT temos uma bancada do mesmo tamanho que o PSDB, e não estamos fazendo questão de que o relator seja nosso. Aceitamos muito bem o nome do senador Raimundo Lira para a presidência, acho que é alguém que tem esse perfil de imparcialidade, mas, apesar de gostarmos muito do senador Anastasia, entendemos que essa parcialidade ele não pode ter pela questão partidária.